Entre junho e setembro do ano passado, Rosa Grilo e António Joaquim falaram cerca de 2.482 vezes por telefone, o que dá em média um total de 25 vezes por dia. Estes contactos coincidem com os 39 dias em que Luís Grilo esteve dar como desaparecido. Antes de ser retida sob a suspeita de ter matado o triatleta, Rosa Grilo terá tentado apagar este rastro de mensagens trocadas como amante. Avança o correio da manhã. Na altura em que foi levada pelas forças policiais, Rosa Grilo nem sequer tinha o número de telefone de António Joaquim guardado na sua lista de contactos. O que a Vilva se esqueceu foi que o funcionário judicial tinha lhe enviado mensagens através do telemóvel de um colega. Num dia em que António Joaquim não tinha levado consigo o telemóvel para o trabalho, A polícia judiciária conseguiu apanhar conversas entre os amantes, nas quais Rosa Grilo convidava para jantar e dormir, em sua casa, o amante durante o período em que Luís Grilo estava alugadamente desaparecido. A viúva chegava a enviar fotografias daquilo que estava a cozinhar para António Joaquim, com quem mantinha uma relação há 3 anos. Tudo sobre o caso Rosa Grilo aqui. Rosa Grilo, que está presa preventivamente no estabelecimento prisional de Tires, acusada de matar o marido, garante que ainda não superou a morte do criatleta. Numa carta escrita ao correio da manhã, a viúva fala da relação que tinha com Luís Grilo. Continua a não conseguir ultrapassar, ele sempre fez parte da minha vida, escreve a viúva. Rosa Grilo diz que sempre foi uma esposa dedicada mesmo quando iniciou a relação com António Joaquim. Saiba mais aqui.